Olá! Buenos dias, como vai? Bom dia, senhor. Aqui já é afternoon, aqui já estamos de tarde. Tudo bem por aí? Bom dia. Bom dia. Boa tarde, então. Boa tarde, já é verdade. Então, nós estamos aqui seguindo o fluxo, batemos um papo ontem com o telefone e eu acho muito interessante que essa conversa seja também de conhecimento público, já que você está aí na Europa, tendo uma visão do que está acontecendo nesse momento no velho continente e pode passar para nós uma perspectiva, um olhar diferente daqueles que estão aqui no Brasil. E eu também tenho, começando hoje, uma nova série com o título A Agenda. Eu tenho estudado ao longo de alguns anos sobre política, sobre economia, sobre outros assuntos, outros temas. Mais dois. E eu tenho visto que há uma completa ignorância com relação aos movimentos que acontecem no mundo. e quando eu escrevo A Agenda, eu sempre escrevo com letra maiúscula, porque é uma incompreensão, um desconhecimento, uma ignorância imensa nas pessoas em relação à guerra cultural que nós estamos travando nesse momento. A Bíblia não ignora isso, já tratava desse assunto desde muito cedo, desde o Éden. A guerra sempre foi dois reinos lutando entre si, o Império das Trevas versus o Reino de Deus. E você vai ver isso fortemente com o profeta Daniel, que foi um profeta que muito me chamou a atenção na minha infância. Eu ficava impressionado com aquela... Acho que você também nessa época, Jackson. É, aquele vinil do Daniel na cova dos leões. Você lembra disso? Escutava, dava para escutar até a agulha. Você lembra também da última trombeta? Opa! Mauro Ferreira pregando nos vinils. Meu Jesus de Mandaré! E eu tive um impacto muito grande desde minha infância com relação a essa frequência profética. Eu fui criado nesse ambiente muito pentecostal. Depois fui para uma faculdade muito teologicamente fria, que pensava, argumentava, guia, media, metrificava, muito pouco emocional, muito pouco sentimentos. E isso foi muito importante para mim, porque eu vivi os dois lados, os dois extremos. Comecei a acompanhar alguns pensadores mais introjetados para dentro, mais reflexivos. E tive também a minha experiência com muitos milagres e sinais. E vi muitas evidências de que Deus está ativo, plenamente ativo no planeta Terra. Vi muitas profecias nesse ambiente profético. Eu fui criado nesse ambiente. Vi o correto, vi o errado, vi o verdadeiro, vi o falso. E por todas essas décadas, eu tenho sido experimentado, testado, tenho sido equipado através desse conhecimento prático dessa relação com o sobrenatural. E parece que a coisa apertou nesses últimos dias. É por isso que eu estou começando essa série. A gente tem visto um avanço significativo de uma agenda globalista. Eu quero até começar fazendo uma citação. Eu tenho algumas coisas que eu escrevi aqui. Ilona Sabó diz que o Covid-19 é a chance de organizar a governança global, um novo mundo com um governo central. Isso, dias atrás, semanas atrás, meses atrás, era tipo uma teoria de conspiração. Terra plana, vocês estão viajando. Em fevereiro de 2019, a mesma cientista política que aparece em fotos com o George Soros da Open Society, foi nomeada pelo então ministro Sérgio Moro para assumir a suplência no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ela tem uma agenda abortista, globalista, desarmamentista de liberação das drogas, dentre outras coisas. Que é uma agenda mundial e hoje eu quero começar a falar com vocês sobre isso. Mas antes quero ouvir você como é que está aí a Inglaterra, como é que está a previsão de abertura do comércio e das igrejas no Velho Continente. Eu sei que você tem muitas igrejas. Fala um pouquinho aí do seu ministério, para onde você está e como é que está tudo. Dê um overview para nós. Primeiro, obrigado, bispo. Você é uma bênção e uma inspiração para a minha vida. Obrigado pela sua amizade, você é um príncipe, a gente te ama, eu te amo, nós te amamos aqui de todo o nosso coração verdadeiramente. Obrigado. Bom, você conhece aqui e nós temos algumas frentes na Itália, Espanha, no Japão, Suíça, aqui dentro do Reino Unido, são várias frentes, todas nesse momento paradas. Espanha, Portugal agora vai começar uma reação a partir de amanhã, começa a abrir. Espanha, ainda, eles querem vir uma melhoria muito boa e começam a abrir daqui, acredito que uns 10 dias começam a abrir também. Aqui, eles estão dizendo que igrejas, cinemas, o que eles consideram, eles consideram que não é essencial, está ficando por último, ou seja, a abertura, mas com novas regras. Está para ser implementado nas leis aqui do Reino Unido, essa lei do distanciamento dos dois metros, que deve ser uma coisa fixa pelos próximos 13, 15 meses. Vai ser uma lei e aí a gente não sabe realmente o que vai acontecer com toda essa questão, inclusive, que é a nossa convergência, que é a igreja, propriamente dito, a gente não sabe o que vai acontecer. Sentimos aqui que depois destas seis semanas houve, sim, uma redução, mas também um relaxamento, as pessoas também começam a... o grande problema é que as pessoas não conseguem entender o que está por detrás dessa arrumação, dessa pseudo-organização, ou desse pseudo-cuidado. Ninguém aqui está menosprezando o vírus, ninguém está minimizando o problema, nós fomos vítimas aqui, eu, infelizmente, perdi três ovelhas no meu ministério, duas que estavam dentro dessa margem de risco, etc. e tal. Agora, nós não sabemos realmente o que está por detrás disso, a gente vê que há uma manipulação, não sei se você soube, o pessoal incendiaram a antena central do 5G aqui em Londres, porque eles, segundo as teorias aí, é porque essas antenas também estão ligadas a... A propagação do vírus. Hã? A propagação do vírus, não, não. Não, não, é da agenda. É da agenda. Então, assim, é muita desinformação, mas a gente está vendo com uma boa, com bons olhos. O nosso, o sistema de saúde já deu, ninguém desafogou, estamos saindo desse estado de emergência, indo para um estado de zelo, de cuidado, de observação. Agora, o drama é saber o que, de fato, está por detrás disso. o que que se esconde, Jackson? Sim? Existe algum outro país, além da Inglaterra, que quer implementar fixamente essa lei de distanciamento social? Porque o único país que eu ouvi falar foi a Inglaterra. Tem mais algum? Não. Por enquanto, o que a gente sabe é justamente o Reino Unido. Inclusive, com a Escócia e Gálise, você sabe que o Reino Unido é aqui, mas é desunido, eles estão se batendo, porque eles não querem aprovar isso dentro dos quatro países. Eles querem, na verdade, que isso seja só dentro da Inglaterra. Mas está muito confuso. Nós temos o nosso primeiro-ministro, que saiu do hospital há poucos dias, está voltando, recomeçou segunda-feira. Então, tem muita sombra ainda, muitas dúvidas pairando no ar. Mas, a gente sente, olhando, vendo as ruas, e eu preciso sair, eu preciso fazer algumas movimentações aqui, a gente percebe que as pessoas, sim, estão mais cuidadosas, mas começam já a voltar. Mas os negócios, os comércios ainda estão fechados. O Locking Down ainda não saiu. Eu acredito que ainda a gente vai ficar mais umas duas semanas nesse lance aí. Saiu uma matéria hoje no UOL, falando da OMS, indicando a Suécia como exemplo de lockdown, já que lá não houve o lockdown como existiu, como aconteceu em outros países da Europa. E eles já parecem que saíram da crise, eles não fizeram esse isolamento horizontal, senão vertical. Vertical. isolaram as pessoas que tinham comorbidades, idosos, e a vida voltou ao normal na Suécia antes do resto do mundo. Justamente. Inclusive, eles, sequer as fronteiras eles fecharam. Eles fizeram uma forma de contenção bem interessante, guardando e protegendo as pessoas que as organizações de saúde mundial disseram que tinha que ser guardado. Eles protegeram os idosos, protegeram quem era dessa margem de risco. E o país, semana passada, final da semana passada, já contava com números incríveis, inclusive, surpreendendo a todos. É claro que os profetas do caos e das más notícias dizem que ainda nem chegou lá. Vai chegar. Jackson, por que essa histeria? É incrível. As pessoas, quando você começa a falar, por exemplo, isolamento vertical, aí as pessoas dizem não, não chegou, vai chegar. Você só pode ser um assassino, você só pode ser um... Eu estava vendo o Guilherme Fiusa ontem, falando de uma pessoa que fez uma crítica muito maligna, muito maldosa contra ele, e ele disse, eu nunca expo em ninguém, mas agora eu vou expor isso aqui. O jogo é o seguinte, jogar a culpa em quem pensa diferente pela morte das pessoas. Isso é um pensamento muito rasteiro, do tipo, você não pensa em vida, você só pensa em economia. Nós estamos agora chegando aqui com a previsão de um milhão de desempregados logo agora, recente no Brasil. Isso significa muita gente morta ao longo do tempo. Se a gente for inverter o jogo, dizer assim, a longo prazo, onde é que vão repousar esses cadáveres? Vão ser empilhados na porta da sua casa? Porque as pessoas não vão ter comida, elas não vão ter equipamentos, não vão ter remédio, elas não vão ter assistência básica em muitas questões. A violência vai crescer, as pessoas vão começar a se matar e essas pessoas que vão morrer, elas vão para a conta de quem? Se a gente fosse fazer esse jogo baixo, seria mais ou menos nesse tipo de argumento. Mas a minha pergunta é, a histeria que existe nas pessoas de pensar diferente, de qualquer forma, que não seja pela mídia tradicional daquilo que eles informam como ciência, que é uma coisa relativa, porque tem muitos cientistas que pensam diferente uns dos outros, que mostram aí a própria Suécia, como também a Coreia do Sul, como também a Austrália e etc. Existem muitos países que resolveram, decidiram enfrentar o vírus de maneira diferente e obtiveram resultados melhores do que alguns como o nosso. se bem que o Brasil está muito bem em relação aos mortos com cada um milhão de pessoas. Eu vi uma estatística do Hélio Beltrão muito incrível. Amanhã eu vou estar com o Hélio Beltrão às 18 horas, falando também... Imperdível! O Hélio é o presidente do Instituto Mises, né? E ele dizendo que mais pessoas morreram em 2019, de janeiro até maio, agora, né? Até o final de abril, de pneumonia do que agora em 2020. Também no mesmo período. Eu não consegui entender ainda tudo que está acontecendo porque o mundo está parado. As pessoas dizem Ah, mas você ouviu um argumento hoje. Mas você está querendo dizer que tudo então foi provocado para sabotar o governo Bolsonaro e o resto do mundo? É isso que eu quero falar aqui hoje. Talvez essa seja uma das minhas lives mais ousadas dos últimos tempos. Talvez seja mais ousada. Eu tenho algumas informações. Tenho estudado sobre isso ao longo dos anos. A gente sabe sobre a escola de franco. É muito perigoso esse assunto, Jackson, porque as pessoas têm uma coisa de teoria de conspiração, dos idolatres. Paixões estranhas. Eu odeio aquilo. Eu odeio aquilo. Paixões estranhas. Sinal, não sei de quê. Olha lá, ele fez não sei o quê. Aquilo para mim é uma coisa assim, tipo, a verdadeira guerra é outra. Ela é um pouco mais profunda. Eu tenho acompanhado um sujeito chamado David Horowitz. Ele foi líder da New Left americana. Ele era o líder da nova esquerda na década de 60, no auge da contracultura. Ele veio da família ucraniana. Ele veio da família comunista, basicamente. e ele herdou isso, esse DNA, e ele começou a militar politicamente pela esquerda, como chamam os americanos pelos liberals. E ele teve uma conversão, uma mudança de curso. Ele se envolveu com as Panteras Negras lá nos Estados Unidos. Teve uma grande decepção. Começou a perceber o mundo por um outro olhar e se tornou uma das vozes mais poderosas do conservadorismo americano. Escreveu alguns livros, eu vou falar alguns deles aqui. E ele, inclusive, esteve agora recente num programa com o Glenn Beck, que é o autor da janela do Joe Oberton, como a opinião das massas são mudadas através de think tanks, de formadores de opinião, de novelas, de filmes. Existe uma maneira de mudar a maneira como as massas humanas pensam. Elas são altamente manipuláveis. Manobráveis. E ele, nesse vídeo, inclusive, está no YouTube com o Glenn Beck num programa da Fox News, ele fala justamente sobre como que as grandes corporações financiam essa agenda. A agenda. É o tema hoje. Que é uma agenda de desconstrução do nosso modelo civilizatório. Horowitz diz, dentro de cada liberal, de cada esquerdista, há um totalitário gritando para sair. No seu livro, o livro negro da esquerda americana, Horowitz fornece uma imagem da fera, do monstro, da besta, que vem se tornando cada vez mais agressiva ao se aproximar da hegemonia dos Estados Unidos das últimas cinco décadas. Então, ele vai descrevendo como que o movimento da contracultura da esquerda neocomunista marcha nas ruas para o Partido Democrata e, nas seguintes décadas, assume posições de comando no aparato congregacional do partido e, eventualmente, em sua liderança nacional. ao adquirir poder, gradualmente, mudou sua auto-identificação de liberal para progressista. Uma designação compartilhada pela maioria dos líderes do Partido Democrata hoje. Para você ter ideia, existem grupos dentro do Partido Democrata hoje que têm como agenda no borders, sem fronteira. Ou seja, vamos acabar com as fronteiras, com os limites que dividem as nações. é o canto, a música da nova era, da New Age, do Madden. Imagina um mundo sem religião, sem céu, sem perno, sem fronteiras. Incrível que, agora, boa parte da Europa se reuniu novamente em fronteiras. A Alemanha, por exemplo, se fechou. Então, nesse momento de pandemia, a Europa, as nações voltaram a ser nações, porque a gente tinha uma intromissão muito forte, esse assunto é um assunto bom para falar com você, da União Europeia dentro dos Estados-nações. Por exemplo, quantos imigrantes você vai receber e quais políticas você vai adotar para esses imigrantes? Alguns iluminados, como diz o Magno Malta, suplentes da divindade, se sentaram nas mesas de Bruxelas para decidir o destino de um continente. esses iluminados ou eleitos ou ungidos, auto-ungidos, não foram votados pelo povo, não receberam uma eleição, um cargo político para fazer, para tomar decisões e começaram a comandar um continente. Daí, a Inglaterra, o Reino Unido, resolveu sair naquilo que ficou chamado de Brexit. De Brexit. E foi muito criticada e que o mundo ia acabar no outro dia, porque a Inglaterra tinha saído e a Inglaterra teve um pico para baixo da Bolsa de Valores e uma semana depois já estava lá em cima. Você quer falar um pouco sobre isso? Quero. Uma das coisas mais interessantes, eu estava falando com um amigo, inclusive um cara que está me ajudando aqui com algumas frentes sociais, ele, inglês, dono de uma grande empresa aqui, ele falou para mim assim, interessante vocês dos latinos aqui ajudando o pessoal, precisando, mas eu estou escutando notícias do seu país e aí ele fez menção de umas imagens, de umas fotos de cemitérios abertos, de abrindo-se covas e tal, e ele me deu um panorama do Brasil tão assustador que eu falei assim, ou eu não estou informado direito, eu vou até checar tal, porque a visão que as pessoas estão tendo do, na verdade, sem pensar na geografia, esse continente que é o Brasil, e aí vê-se os números, o Brasil está consideravelmente diante de outras nações, muito melhor, mas a concepção que os caras aqui de fora estão tendo em relação ao Brasil é terrível, porque a mídia tem sido uma ferramenta maldosa, manipuladora, a grande parte ou a grande mídia, manipulando, e aí sim a gente vê que também corresponde a essa agenda brutal para não só desestabilizar o governo local, e eu também acredito nisso, mas também uma forma de propagar enganosamente, e as pessoas aqui fora, e eu falo com muitos deles aqui, eles já têm uma impressão, foi mudando em relação ao Brasil, claro, o Brasil está muito bem, hoje as pessoas conhecem o Brasil, estão conhecendo o Brasil, mas esse cara assustado, um grande empresário, falou, cara, não tem espaço para enterrar os mortos no Brasil, etc, e tal. Então assim, o próprio presidente Trump disse que havia um surto incontrolável no Brasil, tem 5 mil pessoas mortas, é um número absurdo, mas se for contar as pessoas que morreram no mesmo período, ano passado, por causa de gripe, pneumonia, etc, supera esse número segundo os dados que eu acabei de falar. Agora, eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta para você, que eu acho muito importante, qual é a sua concepção em relação a essa agenda, essa agenda que está por detrás, por trás desse controle, por trás dessa, aproveitando-se desse momento também difícil, que ninguém está aqui minimizando o problema, essa agenda, você acha que ela está numa fase inicial ou ela está numa fase de explicitar, ou seja, de se expor abertamente? Desde a década de 60, nós tivemos um movimento muito avançado, inclusive tem um capítulo de um livro de um Reformadores e Avivalistas em que eu descrevo esse cenário local, eu faço essa pintura que mostra internamente, a partir do mundo e internamente no Brasil, como é que se sucedeu essa transição no mundo por uma visão de pansexualidade ou de poliamor, como hoje se chama, que era a revolução sexual capitaneada pelo Herbert Marcuse que dizia que através de uma metanoia, de uma mudança do pensamento a partir da sexualização das crianças, no seu livro O Eros e a Civilização, a gente teria uma mudança social, uma transformação social, já que o inimigo comum era a civilização ocidental e o seu modelo com livre mercado, com livre mercado desde de lado, vamos pensar, porque tem muitos desses progressistas que acreditam no livre mercado, mas de matéria de costumes, eles são totalmente contra a moral cristã ou judaica cristã, então daí a ideia de desconstruir o modelo familiar com outro modelo, quando a gente fala sobre casamento entre homem e mulher, nós estamos escolhendo um modelo civilizatório, se você coloca mais uma mulher ou mais um homem, se você trabalha com poligamia, você vai desestruturar toda a família no seu completo sentido do que é ser uma família, como é no modelo bíblico, que nos legou essa civilização que nós pisamos, que nós temos, mas vem aí o Alfred Kinsey medindo os psicopatas, os tarados, os maníacos sexuais americanos e fazendo uma média comum como se todo americano fosse igual àqueles sujeitos que ele metrificou, eu estudei estatística e eu sei muito bem como é que você consegue corromper uma amostra, é muito fácil você comprometer uma amostra e, portanto, o resultado da sua pesquisa e o Kinsey fez isso de maneira descarada e o que nós temos na verdade é uma revolução que foi pavimentada por alguns pensadores, alguns filósofos como Jean-Paul Sartre, como o Michel Foucault, como o Jack Derrida, que influenciou muito na Universidade de Stanford, a família Clinton, inclusive, tem um livro chamado Invasão Pagã, do Peter Jones, que diz como é que os hippies saíram das ruas com paz e amor e sua revolução e entraram na Casa Branca com o governo Clinton, que ainda foi um governo moderado se comparado ao radicalismo de Obama, que resolveu refundar a América e isso diz perfeitamente o Horowitz no seu livro sobre a esquerda radical. Entenda, Jackson, que essa é uma batalha que muitos não conhecem. A maioria de nós, eu não conhecia até cinco anos atrás, porque existe uma agenda sinistra por detrás de valores universalmente atraentes como paz e justiça. Quem não fica aficcionado, quem não ama o discurso de justiça, de paz, mas o que acontece na minha denúncia hoje é que existe uma quinta coluna. A quinta coluna é o inimigo dentro, o inimigo interno. A quinta coluna é quando o inimigo está presente internamente. lembra que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus até que ele entrou dentro do arraial. O inimigo lá fora não tem poder, mas o inimigo dentro consegue fazer um grande estrago. E o que nós precisamos descobrir é quem são, o que eles querem e qual é o plano de batalha deles. Horowitz diz, primeiro identifique o inimigo, identifique e entenda a sua natureza e crie maneiras de neutralizá-lo. A natureza básica desse movimento é uma força missionária que procura destruir o contrato social das nações, das nações livres, é claro, para refazer o mundo e os indivíduos que o habitam. Sem esse entendimento é impossível ser eficiente na guerra cultural. Eu citei ontem no meu Twitter sobre o Horowitz dizendo que bilionários, e isso é uma denúncia dele nesse documentário com o Glenn Beck, bilionários financiam essa agenda para destruir o mundo que os possibilitou a ser bilionários. Uau! A ideia é fazer tábula rasa da sociedade. Pergunta, como explicar o que liga o islamismo e o esquerdismo em uma aliança profana para atacar Israel, os Estados Unidos, Brasil, as nações ocidentais? Como explicar essa linha? O que tem a ver islamismo com esquerdismo? Então, são antipatriotas que não acreditam em Estados-nações, que eram um governo global, descomprometidos com a estrutura constitucional, democracia só serve quando me serve, são humanistas seculares, progressistas, estatísticos e mais frequentemente chamados nos Estados Unidos por liberals. Então, estão construindo uma ocupação não motivada por simples diferenças políticas ou por idealismo equivocado. É muito intencional porque a ideia é destruir os fundamentos constitucionais da democracia, desmantelar a governança tradicional e substituir os valores tradicionais pelos valores, pelos ideais socialistas que sustentam as estruturas dos Estados totalitários. É incrível tudo isso que está acontecendo em tempo real, o modelo chinês de governo que está sendo muito aclamado. Ninguém critica a China, por exemplo, que é um Estado totalitário onde existem mais de um milhão de pessoas que estão em campos de concentração presas, minorias, humanas... Ninguém toca no assunto. Ninguém fala assim. Falar que você está sendo filmado na China todo o tempo. Existem milhares que têm mais câmara do que gente lá. Todo o tempo as pessoas estão sendo investigadas, elas têm lá até uma medida. É tipo um joguinho. O reconhecimento facial é geral. Onde eles passam conseguem captar... Se você cometer um crime lá na China, em Pequim, em Xangai, em cinco minutos você dá preso. Porque o controle social é tão poderoso, eles têm os joguinhos. Se você cruzou o sinal vermelho, se você passou fora da faixa de pedreste, ou se você criticou o partido, você tem uma pontuação. Dependendo da sua pontuação, você não pode ter determinados empregos, você não pode migrar de um estado para outro, você nem pode sair do país. Teve um clube europeu que estava fazendo uma turnê na região e um cara, um dos atletas dentro do ônibus fez um Twitter e usou uma expressão que lá não é aceita. rapidamente o clube foi acionado e o governo disse, se essa pessoa, se esse moço, jogador, não voltar para o continente de vocês, o time não fica aqui. Tiveram que liberar o jogador para ir embora. Do cura. Eu vi a ameaça deles contra a Suécia agora. Eles fizeram, estavam numa guerra porque a Suécia recebeu um chinês como cidadão sueco e esse cidadão fez alguma coisa que a China não gostou e quando ele viajou a China o prendeu, o deportou, o levou para lá e a Suécia pediu e fizeram depois uma espécie de prêmio e homenagem a esse sujeito no território sueco que a China começou a ameaçar a Suécia por conta desse cidadão dizendo que eles não poderiam. isso parecia para nós assim improvável, mas nós mesmos fomos ameaçados pelo próprio embaixador chinês no Twitter dele dizendo vocês que estão criticando a China se arrependam olha a chamada dos seus maus hábitos das mentiras em que vocês estão divulgando isso no Twitter do embaixador chinês o mesmo embaixador que foi para o Chile e alguns dizem que foi o causador daquela confusão toda que aconteceu lá no Chile e na Argentina quando o Macri tentou entrar numa instalação dentro do território da Patagônia portanto território argentino e não conseguiu entrar porque estava ali ocupado por uma empresa chinesa que não é uma empresa estatal porque a China não tem essas empresas todas para funcionar tem que ter uma forte ligação com o governo o capitalismo deles não é de mercado é capitalismo de Estado e o Macri não conseguiu entrar porque se ele entrasse ele iria perder bilhões e bilhões de dólares porque estava tudo assinado no contrato eles são muito aguerridos no comércio são muito bons negociadores e para não dizer manipuladores manipuladores e toda essa crise é de veio se a gente for falar do SARS 1, 2 se a gente for falar da gripe aviária e agora do COVID-19 nós estamos falando de tudo que começou teve o seu palco originalmente na China a China tem aberto as portas do inferno para o mundo não é o povo chinês por favor não é o povo chinês o chinês é maravilhoso é lindo quando eu falo de China eu estou falando do PC o Partido Comunista Chinês e o senhor Xi Jinping que é o melhor candidato anticristo hoje você chegou você chegou a acompanhar aquele vídeo que ele faz o juramento que ele leva ele leva quatro cinco dos deles e faz o juramento sim 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 que é um vídeo que ele proclama os valores do comunismo jamais deixarei e farei que a sua mensagem seja propagada em todo o mundo é uma religião isso é um sistema isso aí alguém está me ligando aqui deixa eu só é uma religião o comunismo é uma religião é o que chama-se por aí de religião secular já que os caras tem toda essa declaração de fé essa lealdade essa lealdade e a verdade é que quando isso acontece normalmente surge uma tirania porque a fé cristã é essa descentralização do poder do homem contra o próprio homem e é realmente a autonomia como diz na declaração de independência americana os direitos inalienáveis que são direitos que você não pode me dar que um governante não pode me dar que o partido comunista não pode me dar porque não é dele ele não pode me dar o que não é dele o governo brasileiro não pode me dar alguns direitos porque não pertence a ele pertence a mim porque foi dado por Deus diretamente de Deus para mim e não do homem para o homem então existem direitos por exemplo se reunir como igreja não é um direito que o Estado te dá porque o Estado não pode te dar esse direito o Estado tem que garantir você de ter esse direito de se reunir como igreja o Estado tem que garantir o seu direito de ir e vir o Estado tem que garantir o seu direito de liberdade de expressão de opinião e ele não pode criminalizar você porque você pensa diferente da horda daqueles que estão assentados nas suas torres de marfins com o salário garantido dizendo fique em casa até uma uma houve toda uma uma discussão em torno disso o Reino Unido ele ele dá aos seus cidadãos é possível que nós que estamos aqui na Inglaterra e que temos o direito de estar aqui como inglês ou como legalizado em algum instante que você tem o direito de ficar em casa mas o governo ele dá o subsídio é até 80% do seu salário é devolvido ou seja você tem condições de aspas ficar em casa trabalhar em casa que não é uma realidade na América na América Latina que não é uma realidade do nosso país agora qual é a nossa qual é a palavra que a gente precisa dar aos líderes aos pastores aos que estão liderando tem muita gente que não está sentindo isso que não percebe isso e que não sei se inconscientemente ou se ou se maldosamente até pregam a favor dessa agenda a verdade é que nós fomos como disse outro dia desse eu acho que foi o terra nova plasmados eu sou da geração X eu tinha o SPB educação moral e cívica na escola eu aprendi valores mas houve uma transição um ponto de inflexão onde a agenda entrou no sistema educacional fortemente e modificou o pensamento de pátria entenda que a visão de pátria de nação é uma visão bíblica Deus celebra as nações porque Deus criou nações e você fazer música por exemplo Israel lembra lá existem hinos cânticos celebrações à nação de Israel celebrar a nação brasileira não é uma coisa anticristana e antibíblica pelo contrário é bíblico celebrar o Brasil como uma nação e desejar o seu melhor desempenho mas romper as fronteiras esse discurso muito romântico até piegas vamos deixar todo mundo entrar não vamos ter é uma completa anomia anomia é a ausência de lei em não havendo fundamentos o que poderá fazer o justo então o que nós temos hoje é muita gente ignorante da batalha cultural que está acontecendo em exato momento você me perguntou sobre o início o meio ou o fim disso eu vi o Armagedon a pintura do Armagedon e ele não é uma batalha que vai começar ele já começou já está nós já estamos vivendo essa grande batalha cultural pelo domínio das consciências dos homens e o nosso nosso maior receio hoje é as liberdades individuais que foram duramente conquistadas eu vi o Elon Musk se posicionando contra tudo isso totalmente atacado criticado parece que abriu um despeiro em cima dele porque ele foi contra a corrente contra a maré contra a tendência contra a cultura de gente parece que existe uma raça de zumbis alienados de walking dead que se você não pensar da mesma forma você só pode ser um inimigo e você então vai começar a ser criticado e odiado porque você marca uma posição diferente você quer que as pessoas morram não eu quero que as pessoas vivam a estratégia de guerrilha da esquerda é ser como diz o Matt o Alsh é dominar os fins nobres e é fazer com que a sua intenção seja contaminada você é um mal intencionado então você ganha uma série de rótulos você é misógino você é racista você é homofóbico você é gordofóbico você é xenofóbico é você é islamofóbico é você cria uma série de rótulos a fim de não conversar olho no olho com argumentos a ideia de conversar com argumentos não é importante não é porque os argumentos são frágeis então você não pode desmantar esses argumentos então pra isso você tem que fazer você você como o autor ou portador do monopólio da virtude ou das boas intenções eu sou bem intencionado você é mal intencionado eu não posso conversar com você porque você quer abrir a economia você só pensa em dinheiro em economia não nós estamos pensando em vidas dados estatísticos mostram que se não houver um movimento as pessoas nós já distribuímos nove toneladas de cestas básicas de cestas básicas até agora e nós prevemos que isso vai durar muito tempo depois nós estamos distribuindo muita cesta básica todo o tempo por quê? porque as pessoas já estão com fome eu estou na ponta eu estou eu estou aqui na ponta com o povo eu estou vendo o sofrimento das pessoas não está sendo fácil para elas nós estamos ajudando centenas milhares de pessoas o Lamartine Pozzera que é um parceiro um amigo nosso mostrou para mim a fila na frente da igreja de gente atrás de cesta básica em São Paulo é muito fácil você que tem o seu salário você que está garantido você que tem uma casa ampla falar fica em casa agora fala fica em casa para quem tem seis pessoas dentro de uma casa de um cômodo de cinquenta metros de quarenta metros é por isso que eu estava falando sobre a diferença aqui porque aqui claro a grande maioria tem essa condição e o governo também facilita isso mas muita gente sofrendo aqui porque o overstay o cara que está fora do prazo do visto dele ou que ainda não tem uma documentação esse cara está passando por uma necessidade enorme enorme dizer para esse cara pior dizer para esse cara você sabe que a realidade europeia não é todo mundo que mora numa casa sozinho às vezes o cara divide uma casa aqui com quatro cinco seis famílias cada quarto é uma família quando a gente diz para ele fique em casa a gente não está dizendo fique em casa a gente está dizendo para ele fique no quarto no quarto dois por dois três por três quatro por quatro uma coisa pequena ou seja é complicadíssimo e o pior de tudo é que se você for contra a maré a tendência a cultura o pensamento fixo você só pode ser mal então eles politizam o discurso existe um dado impressionante que foi mostrado como que aqui no Brasil os números são diferentes daqueles estados que são neutros com relação a guerra política ou favorecem o governo federal daqueles que são contra o governo e tem uma política agressiva contra o governo federal é incrível como os números mudam é incrível como e alguém disse mas como você pode usar um gráfico desse você não tem respeito as pessoas que morreram eu tenho respeito as pessoas que morreram eu tenho respeito as pessoas que vão morrer se você quer colocar a conta se você quer colocar a conta das pessoas que morreram sobre alguém então você vai assumir a conta das pessoas que vão morrer quando elas não tiveram o que comer ou remédio para usar ou um aparelho para fazer um exame de câncer um exame contra um tumor ou alguma outra medicação que ele não vai obter porque quanto mais baixo é o padrão de vida das pessoas menos acesso a soluções médicas e também alimentares de saúde elas vão ter a longevidade baixa as pessoas começam a morrer mais cedo e elas começam a ter um padrão de vida pior sem falar nas crises emocionais nas psicopatologias as pessoas estão depressivas estão doentes na alma nós temos acompanhado isso nós temos 24 horas de acompanhamento pastoral por dia é engraçado os que aparecem por aí o que vocês estão fazendo quando falam o que vocês estão fazendo eu nem respondo porque a pergunta já é maldosa já é maldosa a gente não está falando a gente está fazendo então faça alguma coisa e para de me questionar e vai fazer também nós estamos dando atendimento às pessoas buscando ajudá-las e principalmente para mim é o mais importante nós estamos dando esperança fé às pessoas dizendo que elas podem que elas vão se erguer que o Brasil vai se levantar e eu tenho ouvido o Jackson ouvido o Silas ouvido o Magno ouvido o Cote ouvido o Judá Bertelli ouvido de tanta gente falando que o Brasil vai ser gay vai se levantar como a grande nação no mundo a despeito apesar de todos os profetas do caos da desordem do mal nós vamos ser uma grande nação no mundo que vai iluminar o mundo com a verdade do evangelho nós somos extremamente ricos extremamente prósperos nós somos ricos em família o brasileiro o latino ele é rico em família o pai casa a filha faz que a filha fique perto se der pra morar no teto da casa no mesmo no mesmo no mesmo no mesmo no mesmo pátio a gente ama esse negócio de família diferentemente do continente europeu a gente sabe que hoje aqui na Inglaterra um menino com 17 anos ele tem o direito de divorciar-se dos pais se ele não quiser mais morar com os pais ele pode se divorciar e o governo arruma uma casa pra ele morar um quarto pra ele morar ele quer divorciar dos pais e a casa em que os pais tem ainda que pagar uma pensão pra ele ou seja nós os latinos temos uma força fenomenal nós somos ricos em idiomas só português espanhol inglês nós dominamos o mundo aonde a gente chega a gente consegue se virar ou no inglês ou no espanhol isso está dentro das Américas é nosso nós somos extremamente ricos eu acho que a gente precisa só fazer um wake up fazer um restart apertar o botão do restaurar e voltar as configurações originais pra gente viver o que de fato Deus quer que nós vivamos essa é a minha esperança essa é a minha expectativa o meu tema hoje Jackson é um alerta das pessoas de que existe uma agenda global eu vi o Yuvo no horário falando isso no TED Talk eu tenho até gravado posso mandar pra quem quiser falando sobre o momento de uma catástrofe de uma calamidade mundial é o momento de inserir essa nova agenda de uma governança de um governo global mundial agora a pergunta é será que um governo global vai ser impoluto? primeiro é que não existe possibilidade de existir um governo global globalismo é uma utopia assim como o socialismo com o comunismo é tudo utópico mas não significa que eles não vão tentar implementar porque tentaram implementar o comunismo deu no que deu o ponto é será que um governo global vai ser um governo sem corrupção? será que é essa coisa de centralizar centralizar poder? nossa experiência humana é que quanto mais centralizado é o poder e é a experiência diferente dos Estados Unidos de centralizar o poder já que os estados lá escondados tem suas próprias dependências as pessoas são muito participativas elas são muito politizadas será que centralizar o poder sobre um sujeito transformar o mundo em uma ditadura global uma ditadura mundial cara que pintura é essa? que pintura é essa? que quadro é esse? que nós estamos enxergando uma realidade tão complicada de ter em mente que nós nós aqui não Brasília tem sido suave mas falando de São Paulo ver aquelas pessoas sendo presas falando da Bahia Piauí falando do Rio de Janeiro a mulher com máscara e tudo com biquíni sendo algemada saindo presa daquele jeito é uma terrível contradição porque existe um estudo sério que mostra que o vírus ele morre pela luz do sol não estou falando do calor a luz a luz do sol do sol mata o vírus ou seja se tem um lugar onde esse vírus não tem capacidade de proliferar tanto é dentro do nosso próprio país sim e na praia pegando aquele sol tem que falar que pegar aquele sol te emergiza fortalece seu sistema imunológico ativa você de todo jeito blinda você com a tal da vitamina D que não é vitamina é um hormônio mas a verdade é que nós precisamos pensar o que está por detrás disso tudo e entender que não é simplesmente uma pandemia é uma pandemia é verdade a gente não pode menosprezar existem pessoas morrendo com isso a gente não está tirando o valor disso e da importância das pessoas eu tive aqui várias pessoas próximas de mim que pegaram o vírus nenhuma morreu nenhuma morreu todas foram curadas tivemos várias pessoas que passaram pela hidroxicloroquina em diversos estados muitas conexões lá em fortaleza no no Ceará no Rio de Janeiro muitas pessoas que foram tratadas positivamente com a hidroxicloroquina com a azitromicina e foram curadas e tivemos outras pessoas que foram assitomáticas simplesmente tiveram o vírus e passaram e venceram mas é incrível como de manhã de tarde de noite as pessoas estão sendo bombardeadas com a ideia e as primeiras mais resistentes são as pessoas porque as pessoas foram de certa forma colocadas dentro de uma bolha eu acabei de escrever no Twitter eu entendo pessoas que pensam dentro da bolha porque eu já entrei no universo delas e senti a atmosfera que elas têm elas pensam dentro de uma bolha é incrível pensar dentro da bolha esses dias eu entrei no Twitter de um cara que eu admirava muito que entrou na bolha e ele estava lá pensando na bolha como ele conseguiu ser sequestrado pela bolha a gente está para escrever um livro chamado sequestrado pela bolha eu vou até anotar aqui o homem bolha o homem bolha a bolha prolecista as pessoas são simplesmente sequestradas por uma maneira de pensar mas nós queremos orar hoje em nome de Jesus tomando cativo todo o pensamento e obediência de Cristo e quebrando essa infâmia quebrando essa loucura essa disfunção cognitiva do pensamento nós liberamos hoje uma palavra de ordem sobre o pensamento e a mente das pessoas para um novo foco uma nova percepção uma visão completa da realidade não uma visão míope escassa impedida por uma trave no olho ou por argumentos e sofismas sentimentos emoções nós quebramos hoje o espírito do engano sobre as pessoas nós quebramos a mentira sobre elas nós liberamos a verdade do evangelho o evangelho está encoberto para os que se perdem porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos nós tiramos essa cegueira descobrirá nesse monte o véu que cobre as nações a coberta que cobre todos os povos nós arrancamos essa coberta como um pergaminho se enrole e que venha o sol da justiça e brilhe sobre o nosso povo sobre a nossa nação sobre a Inglaterra pai que nós tenhamos a nossa vida de volta nós tenhamos a sua liberdade de volta nós tenhamos o nosso abraço o nosso beijo a nossa comunhão a nossa vida Senhor um com os outros como dizem as escrituras vivendo em comunhão olhando nos olhos uns dos outros vivendo a vida que Deus nos chamou para viver como humanos que olham para o lado e se compadecem uns dos outros e que servem uns aos outros e que vivem a realidade do reino de Deus que é justiça alegria e paz e nós denunciamos as trevas expomos a escuridão Senhor nós queremos hoje Senhor judicializar isso perante Ti em nome de Jesus nós queremos hoje apresentar os nossos argumentos os nossos juízos Senhor as nossas posições os nossos pensamentos que venham os Teus tronos Senhor e julgue as protestadas do mal julgue os impérios do mal julguem aqueles que se aproveitam os oportunistas que se aproveitam da dor e do mal que existe no mundo para ganhar espaço capitalizar na crise nós oramos em nome de Jesus em nome de Jesus Amém Amém seremos não conhecidos como o epicentro pandêmico mas seremos conhecidos como aonde começou a volta aonde o retorno foi de bênção de paz de projeção e de muita prosperidade viveremos isso amigo Amém Amém eu só quero aqui também dar uma vacina para o pessoal para você não simplificar a realidade você que está me assistindo e me ouviu falar tanto sobre isso porque as pessoas sempre tentam diminuir a realidade eu comecei falando dessa coisa do procurar mosquito carcerege esse cara que vive atrás de achar o que está errado olha os mosquitos vamos pegar os mosquitos águias estão nem aí para mosquitos mas águias vem um inimigo e o inimigo não é iluminati essa confusão aí que o pessoal fala ah e aquela coisa lá dessa sociedade sociedade secreta é fichinha perto disso estamos falando do inimigo real exposto e o que eu quero lhe dizer é o que você acha que é importante às vezes é só uma peça no tabuleiro existe muitas coisas que estão por aí que só são peões nós estamos num jogo global numa guerra chamada Armagedon que tem na bíblia em apocalipse bestas anticristas dragões serpentes falsos profetas mas o Cordeiro é digno de abrir o livro desatar os seus selos e levar a história para o seu ponto final nós já lemos o final desse capítulo a página final a gente já leu e a gente já sabe quem venceu isso Jackson Antônio muito obrigado meu amigo um beijo no seu coração beijo a família espero que esse esse negócio acabe logo para a gente fazer um voo rasante Brasília Londres Londres Brasília vou te dar aquele abraço assim que terminar esse negócio com um chá na mão abraço na Kemi eu quero o meu chá mas você sabe que é a ordem o meu chá inglês é isso aí Roy Boss para dar um wake up a petulância o meu chá inglês Jackson Antônio abraço na Kemi abraço nas crianças abraço na catedral muito obrigado muito obrigado por participar um ótimo dia um ótimo feriado um beijo no seu coração fique bem te amo muito se cuida saúde paz beijo a todos e parabéns por essa madrugada cara coisa de de maluco foi muito legal foi muito legal atmosfera atmosfera estamos na virada já estamos na virada já estamos passando de fase vivendo outra fase outro tempo outra estação e vamos ver a bondade de Deus na terra dos viventes são os prisioneiros da esperança aquilo que você perdeu Deus vai devolver o dobro assim seja o dobro o que você perdeu Deus vai devolver o dobro essa é a mensagem aceite o prognóstico a visão de Deus e não a visão do mal das trevas a luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra ela forte abraço forte abraço fique com Deus obrigado pelo tempo